Olá amigos, que tal? Eu sou Carlos Moura e esse é o canal Acelera Export, um canal de YouTube feito para que? Para ajudar você a importar e a exportar melhores produtos e serviços. Neste vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante que é como diminuir o risco cambial. Aqui no Brasil estamos com este problema e não somente no Brasil, a América Latina de uma forma general está com problemas cambial e eu vou dar dicas para você, ok? Como diminuir isso? E se ainda não estás inscrito aqui em nosso canal, aproveite agora, é muito sencillo, mira o vídeo, inscreva-se e também o sino para ser notificado e pronto, já estarás na comunidade Acelera Export, ok? Então assista o vídeo até o final. Então vamos começar o vídeo de hoje, como eu disse, vamos falar do risco cambial. Então, maneiras para diminuir o risco cambial. Então, como diminuir? Eu vou proponer para vocês um método que é um H e 3D. Mas você vai perguntar para mim, Carlos, e não era 5W e 2H? Sim, mas aqui é um método diferente para diminuir o risco cambial. O que é um H? É o Hedge. O que é o Hedge? Entenda que é igual a um seguro. O que seguro é esse? É um seguro financeiro que os bancos têm para garantir que a variação cambial quede dentro de um limite aceitável. Quando você vai pedir ao banco a aprovação para uma linha de importação e tudo, você já pode contratar o Hedge. Inclusive aqui abaixo, nos comentários deste vídeo, eu vou deixar um link para que você possa aceder um pouco mais de informação para que entendas. Mas esse é um seguro bancário para proteger. Você vai pagar, mas quando o seu país, como o caso do Brasil, está passando por risco financeiro, é muito importante contratar o Hedge. Porque senão a taxa vai ao céu e você fica sem dinheiro para pagar e gera perdidas para a sua empresa. E agora, o que são os 3D? É, primeiro, diversificação. Novamente, diversificação. Mais uma vez, 3 diversificações. O que são aqui as diversificações? Esses 3 pontos. Primeiro, tem que diversificar mercados. Quando você importas, não pode ficar importando somente da China. Tem que importar de China, tem que importar de Índia, tem que importar de Brasil. Tem que importar seu produto de onde tenha boa oferta, de qualidade e preços para diminuir o risco de mudar. Porque cada país tem um preço, tem uma qualidade. Então é muito importante que você compres seu produto, não só de um país, porque as coisas mudam, os preços mudam. Outra coisa importante, diversificação dos proveedores. Quando você diversifica seus proveedores, também você pode diminuir o risco de mudar. Porque a moneda vai mudar. Mas se você tem proveedores diferentes, você pode ter um melhor preço. E isso compensa. Compensa a variação de mudar. Porque você pode ter um melhor preço. E, além disso, um proveedor diferente pode, às vezes, antecipar uma produção para você. Pode, por exemplo, esperar um pouco mais, guardar o stock, enquanto o mercado se acalma. E, por último, o terceiro ponto, diversificação dos produtos. Já? Produtos. E por que isso? Porque você pode ter produtos de preço mais alto, produtos intermedios e produtos mais baratos. Se você importar um só tipo de produto, quando, por exemplo, o mercado cambial está instável e se aumenta muito, você não tem alternativa. Tem que diversificar a sua canastra de compra. Porque tudo isso vai atenuar a variação cambial. Então, primeiro, você protege a própria moneda, que é a melhor. Isso atua diretamente. Agora, a diversificação de mercado, diversificação de proveedores e de produtos, ajuda para que você tenha melhores preços. Esses são os tips para que você possa diminuir ou atenuar a variação cambial. Espero que você tenha gostado essas sugerências. Se você ainda não conhece a exportação acelerador, manda um correio para nós no e-mail que você vê aqui embaixo, com sugerências para novos vídeos e assuntos que te interessam, porque estamos aqui para ajudá-te a fazer melhores negócios, tanto na importação como na exportação. Saludos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho